Algumas pessoas questionando aí se determinada raça tem tendência à agressividade. A personalidade do cachorro não tem nada a ver com a raça, com o grupo a que ele pertence. Isso é mito. O erro está na criação, não é o problema da raça. Então é mito essa história de relacionar problemas comportamentais com raças específicas. Problemas comportamentais acontecem em todas as raças e não tem diferença, inclusive no vira-lata. O que determina é a criação, é como ele foi sendo trabalhado esse comportamento ao longo da vida. Quando a agressividade é estimulada, quando o medo é estimulado, quando a reatividade é estimulada, é que esses comportamentos vão aflorar. Não existe essa relação direta entre raça e determinado problema comportamental. Esse é um mito.